Na área de psicologia, você fala em psicologias e finge que elas não são conflitantes entre si. E nós estamos vendo isso mesmo dentro da teologia. Hoje existe um imbróglio teológico tentando definir o que é a igreja, tentando justificar isso de diversas formas, mas tirando a objetividade, a simplicidade, a humildade da definição missional da igreja. Então, uma crise missional se torna também uma crise missiológica. E, finalmente, se torna uma crise missionária, porque se você não sabe quem você é, você não consegue se definir e nem definir isso para os outros. E, finalmente, você não sabe o que fazer, ou como se portar, ou qual é o seu comportamento e qual é a sua atitude. Nós vivemos uma crise missional que se torna, portanto, uma crise missiológica e, então, uma crise missionária. Como é que isso afeta o jovem? Isso afeta o jovem de diversas formas. Uma delas é a saúde emocional. Você vê que você pode traçar a maioria das enfermidades emocionais, das quais essa geração se queixa, na direção de uma crise missional. Ou seja, você não sabe quem você é, você não sabe qual é o seu chamado, você não sabe qual é a sua vocação, para que Deus te chamou, qual é a missão que Deus designou para você. E aí, você, então, fica sem rumo. Fica como um barco no meio do oceano, sem saber para onde ir. Por quê? Porque você não olha para fora, você não olha para o horizonte, você não tem uma referência. Você tenta encontrar essa referência em seus próprios desejos, em suas vontades, em suas necessidades. E tentar definir a missão da igreja baseada nas necessidades humanas é um barco furado, é uma situação complicada. Eu disse uma coisa, o pessoal, inclusive, reproduziu, se é um barco que lança âncora no próprio convés, não tem possibilidade de permanecer seguro em lugar nenhum. Nós não podemos definir nossa missão baseada nas nossas necessidades, nos nossos desejos, no nosso egocentrismo. Ou então, um barco que põe um ventilador na própria... Ou seja, o individualismo da nossa sociedade, ou seja, promovido por uma cosmovisão humanista, da centralidade das necessidades, dos interesses, dos planos, dos projetos humanos, efetivamente, ou seja, o resultado consequente disso é, basicamente, a desconstrução da missão, a desconstrução do quem eu sou, para que eu fui chamado, para onde eu vou. E o resultado disso é angústia, ansiedade, egodistonia, e todas as outras enfermidades que a gente poderia citar. E a culpa disso, eu diria que há três furos na igreja que estão, inclusive, esvaindo os nossos jovens e entregando-os ao mundo. O materialismo, ou seja, cada vez menos a igreja tem uma visão eternal, cada vez menos há uma visão do espiritual, uma visão do eterno, uma visão do invisível. E cada vez mais nós nos concentramos em aspectos físicos, materiais, seja de que as pessoas precisam comer, de que a Turquia precisa de ajuda para o terremoto, de que essas coisas se tornam mais importantes, a fome no mundo, as enchentes não sei aonde, o tufão, não sei em que lado, se tornam mais importantes do que o pecado que separa o homem de Deus. Portanto, nós temos uma visão muito mais materialista. Aquilo que João nos previniu em uma pós-modernidade anterior, está acontecendo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E as pessoas amam o mundo, e se dedicam a ele, e querem preservá-lo, e amam o que no mundo há. Então, esse materialismo é um desses furos pelos quais nós estamos, nossos jovens estão em crise, nós estamos perdendo os nossos jovens.